Agostinho Sumocho Tóquesta Unic e o Parlamento Nacional Quinta Semana Unic. Ex-ministro de Defesa Unicatete, Afuém Timor-Leste, Ukungan, Tinangro, Nure, Singona, Maibeta, Orenor, Difícil, Ato Controla Fronteira. Também o governo precisa a rotação da unidade de polícia fronteira cada fulantolo, onde evita caso suborno e a fronteira. Porra, não é. E quando há um ministro, há uma preocupação, ainda não é. Também há cargos de cifras, que há um trabalho de cifras, há um trabalho de cifras, há um trabalho de cifras, há um tempo na rua, e há um cargo, e com certeza que sai da maconha, abuso de poder, corrupção, também fatiga nessa reunião. Agora, quando a gente tem a força, a gente tem a polícia, o UPF, a gente tem a salão de risco, e a posto de idadeira. Né, lá significa que a gente tem a polícia, a gente tem a polícia. Quando a gente quer dizer que a gente tem a montar rede, ou também há um dinheiro de mil dólares. Não, não. Também é o que a gente vai ter que fazer isso. Também é o que a gente vai ter que fazer isso. E aí tem que fazer isso. Então, eu acho que é uma recomendação. Então, a rotação vai ser efetiva para a segurança e a fronteira, ou essa aumenta e também é efetiva. A esquerda da União Timor-Leste implementa a realidade de emergência, mas a Unidade de Patrulhamento Fronteira na Força de Defesa Timor-Leste continua a capturar membro o pressador AAN-SETI-RATI-KAPE-SI-RATI-RAMUTO-KTOLONU-RE-SING na Betamaçai ilegal e a fronteira terrestre. Celestina Telles, Elugayo, GEMEN.